Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é Identidade, gênero e sexualidade nas periferias do Brasil. Um debate sobre a LGBTfobia. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Salve, nos últimos dias aconteceu um episódio lamentável. O Tiago Torres, conhecido pelo vulgo Chavoso da USP, fez um comentário no Instagram dele, nos stories. Ele estava no Piauí e fez uma atividade. E aí ele colocou uma reflexão dizendo que ele acha que precisa mudar a maneira dele de criticar o PT porque nessa atividade do Piauí, que é um dos estados mais petistas do Brasil, do ponto de vista eleitoral, ele percebeu que as pessoas tinham certa resistência e tal a ele e por aí vai, que ele precisa mudar. Veja, o Chavoso fez uma reflexão muito honesta que eu inclusive nem concordo, eu acho que está equivocado. Foi uma reflexão muito honesta, muito sincera, muito boa. Pegaram esse print do Twitter e aí começaram a atacar o cara. Atacar, atacar, atacar. Uma horda de petista fanático começou a atacar o cara, tirar onda, chamar ele de burro, de ignorante, e vários comentários, merda, escroto e por aí vai. No meio desse cenário, pegaram uma foto do Chavoso quando ele era menor de idade, com 16 anos, que é uma foto que ele está com shortzinho jeans, curto, sem camisa, com a bandeira LGBT, com black power, né? E aí, um rapaz postou essa foto fazendo graça, dizendo assim, toda vez que falam do Chavoso da USP, eu só lembro dessa foto, e ele é personagem, ele é montado, e deixando um kkk no final. Nos comentários, tem um festival de racismo e homofobia. Aí, tem gente na internet que paga de imbecil, né? Porque eu não sei onde é que está o racismo, não sei onde é que está a LGBTfobia e por aí vai. Hoje, enquanto eu estou gravando essa história, tem gente dizendo que, na verdade, a homofobia é do Chavoso, homofobia é internalizada, como se ele tivesse vergonha da foto. Veja, isso é mentira, porque foi ele próprio, inclusive, que enviou a foto para uma reportagem que fizeram sobre ele. Ele que divulgou a foto. Então, não tem problema. Mas vamos lá fazer aqui um debate teórico sobre isso para quem paga de imbecil e não entende as coisas. No ambiente sociológico da periferia, grosso modo, o trato com a questão de gênero e sexualidade é um trato muito simplista, violento, autoritário e quase que binário, reducionista em termos de identidade. Eu vou tentar explicar. Quem veio de uma favela, quem veio de uma comunidade, quem vence a prática numa periferia, sabe muito bem que, embora esteja em alguns aspectos mudando hoje, historicamente, na periferia, galera, não existe bissexual e a minha mãe e o povo mais das antigas são gilete, né? Ela gilete barbear que corta dos dois lados. Não existe bissexual, não existe trans, não existe travesti, não existe assexual, não existe nada. É, na linguagem do povo, viado e sapatão. E a imagem que se tem do viado e da sapatão é uma imagem reducionista, muito simplista, tosca e autoritária. E eu vou explicar o sentido do uso da palavra autoritarismo, que é basicamente o seguinte. Se imagina o homem gay, ou o viado, como é chamado, com uma espécie de chapão com ovo, que é a linguagem que o povo usa, né? Que é aquele homem gay que é pintoso, que se veste com roupas ditas femininas, que tem trejeitos ditos femininos, que faz graça, que faz espetáculo, que tira onda e que não sei o quê e por aí vai. Qualquer coisa longe disso simplesmente não é aceito. Você sofre uma pressão permanente para você meio que se assumir como viado, sair do armário, as pessoas falam, as pessoas xingam, as pessoas comentam, as pessoas agridem, as pessoas fazem brincadeiras, as pessoas ficam insinuando o tempo todo que você é gay e você não assume que você é gay. Ou, mesmo que você for um gay assumido, o fato de você não estar nesse perfil de gay feminilizado, com todas as aspas, gera uma pressão permanente. Eu, na escola, eu passei meu ensino fundamental e parto do ensino médio inteiro sendo vítima de homofobia. Por quê? Basicamente, minha mãe não tinha dinheiro para comprar roupa para mim, para minha irmã mais velha, né? E aí, quando as roupas da minha irmã mais velha ficavam pequenas para ela, eu passava a usar. Então, eu passei todo o meu ensino fundamental usando um modelo de calça feminino e eu sempre tive a bunda muito grande. E aí, quando a pessoa tem a bunda grande, anda a bunda rebola, né? Então, era eu. Eu sempre fui com a bunda grande, mesmo quando eu era muito magrinho, com a calça de modelo feminino. E nessa época, não tinha essa moda de roupa slim, de roupa mais colada. A ideia da roupa slim, mais colada no corpo, era necessariamente associada à dimensão feminina da coisa. Tal sorte que passaram o meu ensino fundamental todinho me chamando de viado, de frango, de dar o cu, de baitola, de tudo que você imaginar. E tinha xingamento, e tinha tapa, e tinha não sei o quê. Meu apelido oficial, inclusive, na sexta, na sétima série, era bundinha de Carla Pérez. E o bagulho era tão doido que outros jovens, outros adolescentes, pré-adolescentes, crianças, que também eram alvo desse preconceito, dessa discriminação, eu me sentia pressionado a tirar onda com eles, a fazer bullying com eles, a perturbar eles, que era uma forma de tentar tirar o bullying de mim. Então, por exemplo, teve um amigo que a gente fez faculdade, inclusive, na mesma época e tal, que, quando eu era pré-adolescente, adolescente, eu praticava bullying homofóbico com eles, sendo que a galera também praticava bullying homofóbico comigo, mas como ele tinha a voz mais fina, ele tinha a voz mais fina, era uma criança mais educada, dita, afeminada, ele sofria mais bullying do que eu. Então, eu fazia bullying homofóbico com ele, na ideia das pessoas não fazerem bullying homofóbico comigo, e sempre foi assim, tá ligado? Então, assim, tipo, eu não era, na época, bissexual, nem gay, nem nada, mas é isso, não estava enquadrado num certo padrão de masculinidade, então, eu sou homofobia pra caralho. E aí, eu cansei de ver, cansei de ver, colegas, amigos, especialmente no ensino fundamental e no ensino médio, que não queriam assumir o estereótipo da bicha pintosa, que não sei o quê, que fala, que ri, que chama atenção, que é espalhada fatosa, mas acabavam assumindo, porque isso fazia com que se reduzisse um pouco certas dimensões de hostilidade e agressividade. É como se, pô, se você é uma bicha assumida num estereótipo que tem, né, no estereótipo que se tem na comunidade, é como se isso liberasse você de ter amigos, por exemplo, hétero, porque agora todo mundo sabe, então, pô, beleza. Ou então, a chance de você ser vítima de bullying, homofóbico, bicha, viado, chupa rola, não sei o quê, esse negócio todo, reduz um pouco, porque todo mundo sabe, você tá mostrando o tempo todo, tá tirando onda, você tá brincando, não sei o quê, veja, não é que não sofra violência, minha atenção, não é que esse tipo de homem gay não sofra violência, é que há uma expectativa na periferia de que ser um homem gay significa só essa identidade, tal sorte que se você se encaixa nessa identidade, nessa caixinha muito rígida, muito fechada, parece que a ansiedade, o incômodo, reduz um pouco, o mesmo para as mulheres, antes de gravar esse vídeo, eu tava conversando com Mirella, esposa, Mirella é bissexual, ela fala que quando ela contou pra família dela que era bissexual, a primeira coisa que a família dela pensou é que ela ia raspar o cabelo, que ela ia usar cabelo em um curto, que ela ia começar a usar roupas entre aspas masculina, porque se pra favela num ambiente periférico, basicamente a única identidade aceita do homem gay é o estereótipo da bicha com ovo, entre aspas, para a comunidade, para a periferia, para a favela também, da lésbica, é a lésbica, entre aspas, caminhoneira, né? Aquele perfil mais masculinizado, que corta o cabelo, bem curtinho, que raspa, que para de usar maquiagem, então a ideia de, ó, existe uma feminilidade da mulher lésbica, então a mulher lésbica não precisa necessariamente usar roupas desmasculinas, isso simplesmente não existe, bom, gente, no geral, assim, tá mudando, é perceptível para mim uma mudança, né? Eu tenho um primo, por exemplo, de 20 anos, no ensino médio dele, na periferia, na borborema, no ensino médio dele, já tinha na turma dele de segundo ano, por exemplo, meninos e meninas que se afirmavam bissexuais, falavam e debatia e que a debate foi organizada pelo gremio da escola e tal, claro que isso não é generalizado, isso não é onipresente, mas, por exemplo, na minha época isso não existia, isso não existia, tal sorte que, veja, eu não sei se é o caso do Tiago Torres, do Chavoso, mas é muito comum, eu também vivi isso na universidade, você vê pessoas que se quadravam em determinada forma de expressão do seu gênero, da sua sexualidade, vindo de uma realidade periférica e que as possibilidades são muito limitadas, porque sim, é autoritário, e é por isso que é autoritário, gente, porque há um ambiente sociológico que não consegue conceber a ideia de que existem várias possibilidades de ser gay enquanto identidade, várias possibilidades de ser lésbica, que existe sexual, que existe uma pessoa trans, que é heterossexual, isso simplesmente não está colocado enquanto possibilidade, então você sofre uma pressão permanente, autoritarismo permanente nas relações interpessoais mesmo para você se adaptar à determinada lógica, eu lembro, por exemplo, que minha mãe, um dos meus melhores amigos de infância, era bissexual, primeiro, para a favela ele não era bi, ele era gay, não existe bi, e minha mãe achava que eu namorava ele escondido, consequentemente eu era gay escondido, eu lembro uma vez eu tive uma conversa com minha mãe, acho que eu tinha uns 24, 25 anos, amanhã chegou assim, eu tinha acabado recente do namoro, estava há um tempo solteiro, nessa época não era muito estar falando de namorada, estava em uma fase mais ficar, aí minha mãe me viu solteiro e falou assim, ô Jones, vem aqui para mim, fala a verdade, tu é gay, tu namora com fulano, eu falei, não, amanhã, meu amigo, ele é gay, ele é frango, como o pessoal da favela chama, eu falei, não, amanhã, fulaninho não é gay, fulaninho não é bissexual, não, gay, não é bissexual, isso não existe, não, isso é frango, simplesmente, por mais que eu converse, eu explique, não vai, não encaixa, não cola, hoje, inclusive, minha mãe entende mais isso, melhor, é mais tranquilo, mas é isso, essa é a média geral de compreensão, então veja, é muito comum quando as pessoas acessam a universidade ou começam a militar ou começam a ter acesso a outros espaços sociológicos com outras configurações normativas, com outras configurações de identidade, as pessoas mudarem a forma como elas se apresentam para o mundo, a forma como enxergam sua sexualidade, descobrir vários aspectos da sua sexualidade, então, eu que venho de uma leva que pegou esse começo do crescimento, né, de pessoas da periferia adentrando na universidade pública, eu conheço só da minha turma da graduação de história, só da minha turma, cinco pessoas que durante o curso de graduação mudaram em um outro espaço sociológico, com outras possibilidades, com outras relações, com outra consciência, com outra compreensão, se descobriram bissexuais, por exemplo, e que se, por exemplo, não tivesse entrado na universidade, dificilmente teriam percebido isso, ou até pessoas, por exemplo, eu tive um colega que era das ciências sociais, e aí quando ele entrou na universidade, ele mudou muito seu estilo de roupa, seu estilo de falar, de se vestir, e não porque ele quis se masculinizar, não porque ele quis esconder que era um homem gay, mas porque ele percebeu outras possibilidades e que aquela forma que ele apresentava sua identidade no ensino médio não era necessariamente a que deixava ele mais feliz, mais agradável, sabe? É normal as pessoas mudarem, mudarem a sua percepção, a sua forma de se relacionar, tendo acesso a outros espaços sociológicos que lhe abrem novas possibilidades. Então eu também só comecei, por exemplo, a aceitar meu cabelo, a querer deixar o cabelo crescer, a aceitar que meu cabelo era bonito, quando eu virei militante e quando eu entrei na universidade, porque quando eu estava na favela, só basicamente meu universo, porque assim, gente, primeira vez que eu fiz uma viagem de avião para fora do Nordeste, eu tinha 25 anos, até mais 20 anos, mais longe que eu tinha ido de Recife, era Garanhuns e Paragogi. Então meu universo cultural era a minha favela, a Borborema, era isso, tá ligado? Era isso, era a Borborema e era o Recife Antigo e algumas favelas do lado que a gente ia, Jordão, Prazeres, Entrapuça, Favela do Amor, então esse era meu universo cultural, meu mundo era isso, tá ligado? Só com 25 anos eu fui sair do Nordeste e só com 24 anos que eu fui ter computador em casa, percebe? Então assim, meu universo cultural era o que eu vivia e a televisão, era basicamente isso, grosso modo, era isso, não tinha muito mais do que isso, não. É claro, com 20 para 21 anos eu comecei a ler, estudar e tal, mas a leitura por si só, ela não provoca toda a expansão do universo cultural, de compreensão, você precisa também viver as coisas, ter experiências práticas, conhecer, olhar, experienciar aquilo ali. Então você pegar, por exemplo, a imagem de uma pessoa que no ensino médio era, de um jeito, se apresentava a sua identidade, sua sexualidade de uma forma e tratar como motivo de graça, porque mudou como se hoje fosse artificial e na época antiga que era a verdade, isso é simplesmente sim uma expressão de homofobia. Porque você está dizendo, você está dizendo basicamente, primeiro, que pegaram a foto do chavoso e fizeram motivo de graça. Então você está dizendo que é engraçado, a foto de um homem gay com short de jeans curto, mais ou menos colado, sem camisa, com a bandeira LGBT. Qual é a graça? Por que é engraçado? Por que é engraçado? Aí quer dizer que porque o chavoso hoje tem um estilo chavoso, ele é um personagem? Ele é falso? Ele está se montando? Ele é artificial? Ou quer dizer que porque no ensino médio ele se enquadraria dentro de um estereótipo mais de uma, entre aspas, bicha pintosa? Aí não tem credibilidade do que ele fala? Aí o debate teórico dele não é sério? É isso mesmo? Veja, as pessoas gostam de pagar tão de imbecis na internet que estão dizendo que não estão vendo homofobia num comentário que é toda vez que eu vejo o chavoso da USP eu lembro dessa foto aqui antes dele montar o personagem que é a foto de um cara que está claramente sinalizando que é uma pessoa LGBT quer dizer que é motivo de graça ou que é motivo de questionamento a produção do Tiago Torres do chavoso da USP essa foto gente, o nome disso é homofobia o nome disso é violência o nome disso é você querer enquadrar pessoas particularmente mulheres pessoas negras LGBTs em caixinhas em caixinhas em entidades fixas fechadas violentas fora disso é um absurdo é falso é montagem é ornamental é forçado e por aí vai tem uma moça que eu sigo nas redes sociais eu não vou falar o nome dela porque eu não tive atualização não perguntei antes a ela mas ela é uma pesquisadora estudiosa séria estuda Angela Davis tem livro sobre Angela Davis eu acompanho as redes sociais dela porque eu acho que tem contribuições importantes mas ela também produz conteúdo adulto tá nessas plataformas acho que é Privacity o nome e aí veja o fato de ela estar em uma plataforma como essa pra mim não muda em nada de porque eu comecei a acompanhar eu comecei a acompanhar quando eu vi que ela tinha lançado um livro sobre Angela Davis assim porra Angela Davis porra foda vou acompanhar pra ver as ideias e tal e eu acho que inclusive antes eu tinha visto um post dela fazendo um debate sobre questão racial no sul do Brasil que eu achei do caralho aí eu vou acompanhar veja volta e meia aparece pessoas duvidando da capacidade teórica dela acadêmica porque ela tem essa rede social aí conteúdo pornô adulto privado mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra o que é que tem a ver uma coisa com a outra o que é que muda na reflexão teórica dela na contribuição nos arquivos nos livros de tudo o fato de ter uma conta assim gente qual foi e aí veja com mulher acontece muito isso né com a mulher que é intelectual que é produtora de conteúdo que pensa que escreve que debate ela não pode por exemplo ter uma foto de biquíni ela não pode aparecer dançando até o chão ela não pode dançar funk porque já vão questionar o lugar dela de pensadora comigo que sou um homem negro volta e meia aparece alguém pra me atacar foto sem camisa aí malha e aí não sei o que e por aí vai mas por que não pode não não pode não malhar não não pode não ter foto sem camisa eu não posso não me achar gostoso isso muda o que eu produzo isso muda o que eu falo isso muda a pertinência teórica das minhas reflexões aí o chavoso é a mesma coisa mas chavoso já foi uma entre aspas bicha pintosa então ele se montou não por que ele se montou por que ele se montou quer dizer que o cara veio da periferia é uma pessoa periférica mas se ele se veste como se veste na periferia de São Paulo ele é um personagem é uma montagem eu vou até aqui mostrar pra vocês uma reflexão que eu achei muito boa do Renzo Carvalho muito boa mesmo vamos acompanhar aqui que foi que o Renzo falou a crítica de que o chavoso montou um personagem é tão mesquinha quanto a que contesta pessoas que dizem se descobrem negras poder se identificar com algo é o que organiza o mundo simbólico do indivíduo e isso tem dimensões estéticas estética é política dizer que um homem negro está de favela que ele se montou de favelado é um absurdo pelo fato de que ela estética não ser algo alienígena a sua realidade cotidiana o homem não é o ser a qual nada vem ao mundo se tornar sujeito é poder ser não só aquilo que predeterminante que tu seja como é também ressignificar o significado daquilo que está posto o negro no Brasil busca se embranquecer estética e subjetivamente porque a positivação se torna real da identidade negra dá-se a partir de uma atribuição simbólica de negativos como dizer que o indivíduo que precisa fugir de si para se tornar alguém é sujeito é um sujeitado e é de regra pessoas negras vivem em constante sujeição do que é a negritude se não o movimento histórico de tomada de narrativa política e simbólica do signo negro a partir dela nos tornamos sujeitos não porque somos o negro do branco ou porque está intrinsecamente ligada a nossa natureza ontológica que é uma inverdade porque ser negro não é uma condição ontológica todas as mais distribuições que fazem crianças negras passarem alvejantes na pele faz o contrário agora somos sujeitos podemos nos desvestir inclusive daquela maneira que nos ensinaram que era errado nos desvestirmos por isso para nós não tem sentido outro e não é aquele determinado pelo racista deixa o cara se vestir como quiser o que seria um bezerra da silva da vida sem o chapéu e a sua blusa listrada antes que os desonestes venham dizer que estão comparando chavoso com bezerra eu só estou tentando dizer o seguinte para muito favelado o material psicológico que subsidia uma resposta a um consolo ante a violência e a violação contínua é a possibilidade de se reconhecer com os seus iguais estão naturalizando a sua realidade admitindo aquela identidade como forma de confrontar e denunciar a ordem imposta reflexão muito boa não vou ler toda acho que isso pega e aí tem um elemento que me chamou a atenção nisso que é na real o que muita gente está mostrando gente do tipo de classe média branca não podia ser diferente é que eles não conseguem compreender a identidade do chavoso o chavoso é em São Paulo o que se chama de chavoso em Recife seria o que se chamava galeroso e que é abertamente gay isso no universo de classe média simplesmente não existe porque não existe o chavoso ou galeroso no universo de classe média isso é uma coisa da periferia então há um olhar há um olhar reducionista acostumado com a ideia de que na periferia você tem a identidade de um homem gay reduzida a um homem gay feminino a bicha pão com ovo e por aí vai eles têm dificuldade de aceitar que o chavoso não fica artificial não é montado não deixa de ser mais verdadeiro e por nada se ele quiser transitar nas suas identidades então se ele quiser existir se apresentar o mundo de um jeito quando ele tinha 16 anos quando era adolescente e de outro jeito hoje isso nada muda nada muda a legitimidade da sua figura isso nada muda a legitimidade da sua condição de alguém que conhece a periferia porque viveu nela e incorporou essa vivência o estudo teórico e tem uma capacidade oratória brilhante uma formulação muito boa isso nada muda inclusive para você que quer criticar o cara que quer combater o cara veja o fato que as pessoas ao longo da sua vida mudarem a forma de se apresentar no mundo mudarem a sua identidade e essa mudança de identidade e ter relações com a mudança de percepção do seu gênero e da sua sexualidade nada muda na legitimidade e no acerto ou erro teórico das suas ideias então quando você quiser combater e criticar alguém isso não faz diferença nenhuma ah Jones mas quando você era jovem você tinha vergonha do seu cabelo e da sua cor de pele sim é verdade eu tinha vergonha isso é racismo hoje em dia eu não tenho mais já usei cabelo black power agora estou com o cabelinho na régua pode ser que eu volte para o cabelo black power de novo o que é que isso diz sobre minhas ideias o que é que isso diz sobre o que eu sou ah o chavoso mudou a forma como ele se apresenta é verdade e aí o que é que isso diz sabe tipo é homofobia você querer descredibilizar a imagem de uma pessoa você querer descredibilizar a imagem dela a produção teórica a condição de sujeito político a partir de uma imagem que remete a um homem gay de black power característica necessariamente negra um homem negro de pele negra que aparece ali com a bandeira LGBT e com shortinho jeans isso assim qual é o motivo de graça porque isso quer dizer que ele é falso porque isso quer dizer que ele é montado e ele se incomodar com isso significa que é a homofobia internalizada dele tem um vergonha na cara tem um vergonha na cara tá ligado que no Brasil tá se criando uma coisa que é muito doida que assim só é racismo se chamar de macaco se mandar voltar pra África ou se jogar banana fora disso não existe racismo no Brasil é uma coisa impressionante então por exemplo quando a assessora Daniele Franco foi demitida a Michelle Decotelli sem entrar no merto porque ela foi demitida gente mas assim quando ela foi demitida teve uma moça que tava fazendo um comentário sobre os dentes dela tirando onda fez um comentário ganhava tanto dinheiro e nunca ajeitou os dentes e tal e eu fui lá e falei assim seu comentário é grotesco horrível favoroso porque você não tem como falar sobre o dente sobre a aparência dela e por aí vai inclusive essa ideia de uma dentição perfeita que não tem esse esse negocinho aqui esse espaçozinho no meio que acabei de esquecer o nome disso essa imagem a imagem inclusive do que é uma dentição perfeita maravilhosa linda é muito uma imagem ligada a um padrão de beleza de branquitude vamos gente e a minha ficou puta comigo porque eu disse que o comentário dela era nojento ela tava falando do idente da Michelle pô diga que a Michelle errou diga que o comentário dela foi inadequado diga que ela enquanto funcionária de um ministério não pode fazer isso diga tudo agora fala da aparência física dos outros ah mas é figura pública no início sim é uma figura pública gente ninguém não viu então você por exemplo eu sou figura pública se você me xingar se você falar alguma coisa negativa da minha aparência física eu vou lhe bloquear no mínimo sabe por quê? porque o fato de ser figura pública não autoriza ninguém a tá falando do meu cabelo não negativamente tá falando do meu ridente tá falando da minha barba tá falando do meu nariz que porra é essa? um cientista que conheço que verdade é essa? tá ligado? então gente tipo assim o mundo é muito complexo e aí dizer que a gente é contra a homofobia dizer que a gente é contra a lesbofobia a bifobia a LGBTQIA mais fobia é muito fácil é muito gostoso difícil é uma situação concreta reconhecer declarar solidariedade ao chavoso porque veja gente veja quando vários e vários petistas foram atacar Rita Von Hutt andando no Estado várias pessoas declararam solidariedade correto quando o Gregório Duvivier foi atacado por vários e vários petistas por causa da campanha para uma ministra negra no STF várias pessoas foram declarar solidariedade correto o chavoso passou essa semana sendo massacrado com vários e vários comentários racistas com vários e vários comentários homofóbicos com vários e vários comentários elitistas e a solidariedade foi muito baixa né gente a solidariedade foi horrível e aí veja eu discordo do comentário inicial do chavoso dele ser atacado sobre a relação de crítica ao PT eu discordo teoricamente dele mas essa discordância não me faz deixar de ver que tem um cara que é um cara militante que é o cara que faz um trabalho massa que é o cara que inclusive tá tocando um trabalho de divulgação muito bom por exemplo que vai lutar com os estudantes em São Paulo e esse cara tá sendo vítima de ataques racistas e homofóbicos então sim eu vou me pronunciar eu vou defender ele e aí vão me atacar também vão criar factóide vão criar mentira tudo certo gente tudo certo fica à vontade viu do mesmo jeito que eu defendi a Rita Vorhut ano passado do mesmo jeito que eu defendi o Gregório Duvivier esse ano eu vou defender o Thiago Torres que o Thiago se quiser discutir com ele se quiser debater com ele se quiser criticar ele vamos criticar debater na teoria na política na abordagem teórica mas achar graça uma foto antiga inclusive friso né quando o cara era adolescente achar graça como se fosse engraçado um jovem gay como se fosse muito de graça como se significasse que a opinião dele tenha menos credibilidade menos validade teórica não viu não eu não vou ficar calado não e é isso quem quiser achar ruim todo esse certo pelo certo papo não faz curva aqui o papo é reto ouvir isso de um bandido mais velho como diria MV Bill é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje no canal não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho curtir esse vídeo compartilhar e tudo isso que vocês já sabem um beijo e até a próxima e até a próxima